Às vezes tem um bom relacionamento com a minha gerência no banco e eu sempre fazia por recomendações e acreditando que a própria equipe do banco teria um melhor resultado para mim, que terceirizando isso eu conseguiria ter um melhor resultado, esse era o meu pensamento. E aí para entender como funcionava, tentar de alguma maneira criar uma sistemática, eu pegava a recomendação do banco e tentava fazer um investimento paralelo pela corretora para ver como ia se comportar, então eu estava meio nesse sentido. Anteriormente o índice baixava, eu desesperava, nossa e agora eu vou sair porque eu vou perder tudo, subia, nossa que legal né, então a gente ficava oscilando junto com o índice, vamos falar assim. O que mais me fez me despertar foi a questão assim da rentabilidade, porque assim, não chegava a ser negativa, mas era muito baixa, às vezes não compensava eu ter todo esse trabalho, eu preferia ficar na renda fixa, eu ficava na rentabilidade que eu tinha, né, mas ao mesmo tempo eu tinha muita trava, né, que às vezes me embarrava em poder ter todo esse manuseio que tenho hoje. medo, né, porque por mais que você tenha uma mínima noção, você não tem um sentido, você não tem uma direção, então quando você não tem uma direção, é difícil você assumir um comando que você não sabe qual comando você vai dar, então não tinha aquela clareza toda, então isso acaba trazendo a insegurança, né, e em cima disso às vezes o conforto de você ter isso na mão de um gestor, era aquilo que tranquilizava, eu vou terceirizar isso e vou deixar na mão do gestor, né, mas toda instituição tem um interesse próprio, né, só conseguir ter essa clareza mesmo nisso, quando eu terminei o programa que eu fui pra prática e aí eu precisei sentir, falei, não, agora eu sei o que fazer. E hoje com muita clareza, hoje tem uma instabilidade, vejo uma, hoje consigo ver na prática uma queda como uma oportunidade, eu iniciei, eu finalizei o programa no final de setembro e eu implementei o método no início de outubro, eu tive uma rentabilidade de 10% durante esse vídeo. Outubro, novembro e dezembro, três meses. Sim. Bah, que joia, né, isso vai dar o quê? Sete anos da poupança? Inclusive passando por momentos de queda também nesse período, bem produtivo e assim, o mais importante de tudo é a tranquilidade, né, de você ter que poder se desprender e não precisar estar acompanhando notícias, sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né, eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado.